Sente-se para descansar um pouco. Tome assento, querido. Ah, que linda! Ah, minha filha fazendo lição de casa. Pai, já que você está aí, me diga se a senha tem assento. A senha é um corte de carne de boi ou de vaca? Não foi isso que eu perguntei. Quero saber se a senha tem assento. Só isso. Dá para me responder? Mas que menina malcriada, você está me saindo, hein? Responda logo e pare de implicar. A senha tem assento, sim, senhora. Você tem que acentuar o E. E eu vou aproveitar e explicar que para cortar carne é necessário muito asseio, muita limpeza, entendeu? Mas isso não tem nada a ver com a minha história. Mas do que se trata a sua história? O moço está com pressa de levar o assento para fazer comida para o filho dele. Daí, ele pisa fundo no acelerador do carro dele. Mas um guarda o faz parar. Daí, ele atrasa e quando chega em casa, o filho dele dormiu. Muito boa história. Muito boa para uma menina da sua idade. Claro, né? Você queria que eu contasse uma história de sexo com a minha idade? Era só o que faltava, né? Fazem cada pai hoje em dia. Neste programa você aprendeu a escrever... Guardou? Não vai esquecer, hein? Já que você aprendeu estas palavras, adivinha como se escreve? Acertar, assegurar, assédio, acender. Muito bem, você acertou. É assim que se escreve. Acertar, assegurar, assédio, acender. Tchau, 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 tchau.